E aí, meu povo lindo do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo e tá começando mais um vlog, dessa vez vai ser diferente, a gente tá indo pro zoológico de São Paulo, tá? Que está eu e o Didi aqui no Mando GPS Tá um casal de amigo nosso também no outro carro Então eu vou mostrar pra vocês, a gente não conhece o zoológico ainda, não sabe como que é A gente tá super ansioso pra chegar, a gente ama bichinhos e espera ver muitos hoje lá Minha gente, isso aqui é a fila, viu, pra entrar A gente não sabia que era tão cheio, a fila tá quase no outro lado da rua Gente, é o seguinte, ó, ali é o zoológico, tá? O estacionamento fica na frente, é do outro lado da pista A gente meio que se perdeu um pouquinho aqui no estacionamento, mas a gente achou, tá vendo? Aqui é a bilheteria e é na frente o estacionamento E aí, Mel, dá tchau pro pessoal Tá ansiosa, Mel? Eu também Gente, a fila aqui, ó, filométrica, só pra avisar vocês, tá? Então cheguem cedo, que realmente aqui a fila é grande Diego ali atrás Gente, pega a fila, tá? Aquela fila grandona e vem pra cá, ó Aí tem que ficar com a distância certa, tá vendo? E aí vocês já entram, pagam aqui e já entram Já não entrou bem nenhum ainda Precisa de documento do mundo? Volta pra lá Aí, amor, ela não pedece, não Gente, é R$55,00 cada ingresso, tá? E já paga o estacionamento junto Pode passar Obrigada Obrigada Dá a mão pra ela, Mel Gente, o zoológico aqui é muito grande Então a gente vai primeiro do lado direito e depois pro esquerdo, tá? A gente vai andar tudo aqui primeiro Do lado do lago Que realmente é muito grande Eu descobri que hoje foi a primeira vez que abriu depois da quarentena Ó, pra cá girar Ah, olô E vocês são o mundo dos dinossauros Que legal Mãe, eu acho que vai aparecer um carro aqui em qualquer momento Eu nunca vi um carro Parece, né? Porque parece uma rua Ah, é onde mais eu queria ir Eita Que linda Olha ela comendo Olha lá o papo, laranja E o que será que nos espera agora? Eu faço a minha ideia Ah, desse macaquinho Que obeso Aí pega aqui e taca aqui, ó Pra ele comer Nossa, esse cara do zoológico é isso, mano A gente já expulsa Tá, vamos tomar o suquinho primeiro Amiga, pegar e jogar aqui pra ele comer A gente já expulsa Nem sei se pode comer aqui Tem nem aqui, mano Eu só comei na paisana Aqui, ó Nossa, aqui Gente, uma dica que eu dou pra vocês Bebam muita água Passem protetor solar Passem aquele negócio que é pra matar mosquitos Esqueci o nome Repelente Meu Deus, gente E vem preparado Com a perna bem descansada Sempre pra academia Porque anda muito Muito, muito grande Ele come cocô dele Não, dizia que ficou um câncer o bagulho Caralho Ela acredita que a resina do chifre Cura o câncer Gente, aqui dentro do zoológico Eles tem ali atrás Um parquinho Aqui De dinossauro Só que é pago a parte Então a gente não foi ver Mas tem essa opção de dinossauro ali do outro lado A gente tá aqui bem na parte de Tamanduá Gente, olha que folga, gente Ai, meu Deus Tá tomando um sol O rei da selva Uau Tá dormindo Olha Vai em cima Vamos Olha 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 Deixa eu aproveitar Que a cuca tá bem fresca Gente, sobre alimentação Aqui tá tendo espaço Tem lanchonete Tá Algumas mesas abertas Outras não Tem um espaço Você pode trazer água Refrigerante Pode trazer bolsa térmica Pode trazer o que você quiser de casa Não precisa gastar dinheiro aqui Aqui a água é 5 reais Mas lá na porta A água tá 2 Duas águas por 5 Tá mais barato E você pode trazer a térmica E pode comer o que você quiser Tá Trazer de casa mesmo Tem um espaço mesmo Uns bancos aqui pra você comer O pessoal come A lanchonete O hot dog tá 7 reais O miso tá 8 A x salada Ou qualquer coisa com batata Vai tá uns 26 reais com refrigerante Então a média de valor é mais ou menos isso Tá A gente não gastou 1 real aqui dentro até agora Pra sorvete Pipoca Nada Mas tem sim espaço pra você comer aqui dentro Vocês conseguem perceber Que tem muita criança Então realmente o pessoal tá aproveitando Pra trazer família Porque não aguenta mais coronavírus Comprei esse chapéuzinho Pra quem perguntar Tá na frente É de 15 a 20 reais Tem os mais caros De 30, 40 Enfim Meu povo Pra acabar o vlog Eu vou dar pra vocês Algumas orientações Tá Crianças Até 5 anos Não pagam É zero Isso é muito bom É positivo Crianças de 6 a 12 anos Paga metade O valor de adulto É 55 reais Na hora que você for no caixa Pagar a entrada Você já paga o estacionamento O estacionamento pra carro médio É 20 reais O dia todo Até a hora que você for sair Por conta do coronavírus Agora eles estão fechando Às 4 Mas antigamente era 5 Tá É a única coisa que realmente mudou Lá dentro a gente viu Muita organização Toda hora o pessoal Com álcool em gel Tudo bem bonitinho Eu acho que vale muito a pena Gastar isso Porque não é toda vez Que a gente vai E se eu não me engano A parte das cobras É o único local Que tá fechado Então você não pode Ter acesso lá no parque Mas tirando isso Eu acho que vale muito Muita pena pagar esse valor É um dia que você Se diverte muito Agora são 3 e meia da tarde A gente já voltando Bem tranquilo pra casa Foi o dia que a gente aproveitou Vão de shorts Vão bem confortável De tênis Levem garrafinha d'água Levem uma comidinha A gente não gastou Nenhum real lá dentro O Diego comeu um hot dog Só 6 reais Mas valeu super a pena Tá Então é isso gente A gente termina o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo